Eu, todo teu, minha, toda minha Hoje, esta noite, quero te dar todo o meu amor Toda minha vida que eu te procurei Hoje, sou feliz Prisioneiro desse teu amor Oh, eu te amo, moleque Oh, eu te amo, moleque Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, moleque Oh, meu sangue perde por você Caralho Toda minha vida que eu te procurei Hoje, sou feliz Com você é tudo que sonhei Toda minha vida Eu te procurei Hoje, sou feliz Prisioneiro desse teu amor Oh, eu te amo, moleque Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, moleque Oh, eu te amo, moleque Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, moleque Oh, meu sangue perde por você Para o meu reino Para o meu reino Para o meu reino E te saber Para o meu reino